Agora chegou pra você o Extremo Norte Sons Com a sua tecnologia pura Tala Extremo Sim Fala, Geruda! Vai! Amor que vai, é saudade que vem Vamos começar com a primeira de hoje, é nosso domingos Quando conheci você Se liga! Ago e a voz também Extremo Foi só um beijo pra gente se amar Pra gente se amar Vai, mulher! Não demore tanto Pra começar o beijo Só um sino, vou chorar Canal Rodrigo Saudade E tudo enfim foi felicidade Segue o baile, vai! O tempo foi passando e a gente Cada vez vai se amando Eu aprendi ser só de você E aí, mulher! Não demore tanto Vamos começar a namoral Mas aqui no São Domingos Tiremos o nosso E o São Balãozinho Para a chorona, bora aproveitar Vai, volte logo E não esqueça de mim Obrigado, Luiz Bora pra cima Eu sei E a distância é ruim Eu vou chorar É de na variedade Até você voltar Falou, barrasco! Barrasco! Não vou esperar Não importa o tempo E passar Sali Júnior do Norte Som Saudade Pra chegar junto Curtir com o stream Meu irmão Vamos junto Júru Alô, Júru Alô, Ratinho Aqui Vai! Tudo enfim Foi felicidade Aí o tempo foi passando O tempo foi passando E a gente Cada vez mais Se amando Eu aprendi Eu passei no Marcelinho Tiro da cremação Aquele braço pra você Do Júnior, cara Não demore tanto Vamos lá! Fiquei sozinho Eu vou sofrer Já era Já era Felicidade voou O egoísmo O egoísmo O egoísmo impera Que mundo estou Estou no mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo as noites no frio Mergulhado Mergulhado na solidão Mergulhado na solidão e na dor Vai recordar Vai recordar Essa dor que sinto agora Que me faz em tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Então é o cara do DDC Aqui com a gente Hoje no extremo Que é braço do Júnior Do nosso Passaria Vai! Já que não me olha Alô Júnior, dá um abraço pra você Me resta lamentar Por não ter o seu amor O Mali Júnior! Saudade Pra começar a saudade No extremo norte Se eu soubesse Que ela não me amava Eu parava por aqui E não chorava Eu me afofundei demais Júnior E agora chegou ao fim Siga junto Brinquei com seus sentimentos Muita onda Lobiscoito Sobrou pra mim Alô Júnior Alô Júnior Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Eu passei no boca de madruga Da metropolitana aqui Igual a gente Um abraço pra você Você voltar e me amar Em Itacaré Eu vou lhe esperar Voltar e me amar Em Itacaré Eu vou lhe esperar Eu passei no Marcos Eu passei no Marcos Sanchego Também amada Tá aqui com a gente Eu passei no Tancredo Do segundo ano Abraço! E ela não me amava Vai Eu parava por aqui Aqui E não chorava Eu passei de mais Bora pra cima De seu domingo lotado Agora chegou ao fim Agora que é meia-noite E a galera chegando junto Com seu extremo E o alanzinho Essa vez sobrou pra mim Bajuruda! Bajuruda! Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo Pra você voltar E me amar Em Itacaré Eu vou lhe esperar Voltar Em Itacaré Em Itacaré Eu vou lhe esperar Extremo E a saudade no extremo! Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos luz E o Zé me descorrer aqui Com a gente abraço A emoção que eu sinto É muito grande Você vem Não sei de onde Seu olhar me invade Me invade És o lago azul Do meu deserto Toda vez que chego perto Sua miragem se vai Alô menina! Alô menina! Alô menina! Eu quero saber o seu nome Menina! Saudade é uma parada! Por que você brinca com meu coração? Família DTC Aquele abraço! Eu sinto saudade É demais meu desejo Menina! Boranei, Boranei! Nosso abraço pra você, meu irmão! Deixa o ataque no extremo! Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá A Namindeu a Pará DJ Júnior Diz que vi no seu olhar E aí? Esse olhar Tão diferente Diferente! Diz que guarda o verdadeiro amor Que me fez um sonhador Alô, Jack! Abraço pra você do Júnior Mulher! Eu quero saber o seu nome, menina Pega, menina Porque você brinca com meu coração Eu sinto saudade É demais meu desejo Diz! Menina Amo você Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher Ela me enganou E ele pegou O seu amor Amor por qualquer Extremo Em shows apresentava Eu cantava Com amor e fé Eu ganhava meu dinheiro E mandava Pra minha mulher Mas quem te engolou Pois eu te engolou DJ Cardoso E a Xorgete Abraço! Essa noite eu vou pra Moeria Eu quero é beber Oh, 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 oh Daquela casa Eu quero esse ser Júnior Oh, 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 oh Quanto mais beijo Mais eu lembro de você Diz o nome dela Luciene Luciene Minha vô Tu Vai! Luciene Ei, cocada Beijos, por favor Pedrinho Celebridade Luciene Luciene Minha vô Tu Doce Extremo Eu te amo Do meu amor Do meu amor Do meu amor Essa noite eu vou pra Moeria Eu quero é beber Oh, 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 oh Daquela ingrata Eu quero esse ser Extremo E aí Menina Quando te vejo Alguma coisa Acontece Meu mundo Fica mais Com você Recorda São Domingos Assim, minha filha Pega logo um balde Por isso Quando estou Aqui Eu te Escrevo pra você Diz E o São Domingos lotado com extremos Com extremos Eu vou Dispreço Meu amor Eu vou Dispreço Meu amor Vou Dispreço Meu amor Pra te Encontrar Eu vou Dispreço Meu amor Eu vou Dispreço Meu amor Vou Dispreço Meu amor Pra te Dali Júnior Da mosquita Chiana 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 Amigo parceiro Barrasco, a nossa amiga é este na variedade daqui com a C E também aquele forte abraço é o parceiro Boca de Madreca, o turno grado a metrô, está aqui nos tremos, tremos, tremos Faça um abraço no Júlio Joga, vamos ceder ao vivo, amanhã no canal do Rodrigo Saudade já tá lá Siga junto, meu irmão O Extremo Família DDC, aquele abraço no Júlio Minha galera já fechando aqui pra levar o Extremo lá pro Rio de Janeiro Vai ser uma loucura, meu irmão É o som mais bonito do Pará Mais uma pra esquentar Canal Rodrigo Saudade Vivo Saudade Vivo Saudade Eita cocada Vai Música 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 Extremo Eu sei que ficou no seu quarto Redaço do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Estou aqui ao lado Abraço do Júnior Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que Ser de outra pessoa Tarde demais DJ Júnior Júnior Tarde demais Jarradinho, meu irmão Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Tal extremo Jornalão La 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 Jera Júnior verbete Que cada passo Você, cada movimento, a todo momento, só dá você em meu pensamento, quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor eu sei, só vai dar você em meu pensamento, agora Eu quero sim, ter você pra mim, o que eu posso fazer, pra conquistar você, a cada gesto seu, eu estou atento, onde você for, eu te seguirei E a sopa da Jaque, Rodrigo, vai! Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer Estou atento a cada gesto Braceiro Nicolau, homem dois de ouro, Braceiro Nicolau Não é meu, preciso desse amor, pra ser feliz Extremo, extremo Eu quero sim, ter você pra mim O que eu posso fazer, pra conquistar você, a cada gesto seu Eu estou atento, onde for, eu te sei, em meu pensamento Rei da água, varejo e atacado Extremo Faz o X Alô, juruba! Não me olhe assim, desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê Sabe porquê? Amo você Pra Luciano Que de forte abraço pra você, meu irmão Que passou, passou, não importa Forte abraço Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Vem mulher Fala Falar comigo Não faz mistério Falando sério Com você eu vou todo o que der Família DDC, aquele abraço pra você Vai! Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dê uma chance a mais Eu e você Eu e você O resto tanto faz Caixada, família, brilho, cara, abraço O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais E tremou Minha mulher, fala comigo Fala comigo Quebra esse gelo E dá um beijo Com você eu vou fundo do que der Canal Rodrigo Saudade Parecia um sonho A gente fica junto Júnior Andar a pé na chuva Sem medo de amar Você lembra? Lembra De tudo que vivemos Chega junto As tardes de domingo Da mágica Na Lestremo Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar E a saudade Não dá Ficar vai Ficar sem você Não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, oh, oh Te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Eu volto pra você Coração domingo Estrela no nosso Medeiro Ficha Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Cybernet Telecom A melhor Internet do Pará Talestremo Mede na variedade, cara Essa noite eu não dormi O que tu tava fazendo Só pensando Em você Descobri O teu abraço Um pedaço Do infinito Entre beijos Abraços E crímen Põe estrelas No teu corpo Põe o sol Na minha vida Nosso amor É tão bonito E é gostoso, é? É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor Com você E aí? É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor Com você DJ Júnior Essa noite eu não dormi O que tu tava fazendo, cara? Só pensando Em você Extremo Descobri No teu abraço Silvio Saudade Um pedaço Do infinito Entre beijos Abraços E crímen Põe estrelas No teu corpo Põe o sol Menina Se você quiser Quiser casar comigo Sem minha mulher Eu juro Vou te dar Um mundo De emoção Encher de muito amor Esse teu coração Extremo Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou há mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Menina linda Tu és um botão em flor Seixé tem um alancinho Desabrochando Para a vida E para o amor Seixé é o meu irmão E eu É a foto do Seixé Já acolhido Quase mocho Júnior Vou renascer A sombra Do teu esplendor Vai menina Menina se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Tu quer? Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor Vai jurum E eu um fruto Já acolhido Quase mocho Chega junto Parceiro Corcada Do teu esplendor Sinto que você me ama Mas tem medo De assumir Toda noite Em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo De mim, amor Ou se tem outro Em meu lugar E aí O parceiro biscoito É patroa Abraça o biscoito Abraça o biscoito Em macabá Sinto que você me ama Segunda-feira Vamos até o imperial Mas tem medo Na ressaca do milionário Toda noite Em minha cama E eu? Eu começo a refletir Se você gosta mesmo De mim, amor Ou se tem outro Em meu lugar Decida meu vizinho Por favor Que ele estou a lhe esperar Quando a gente se encontra Tanta coisa passa no meu pensamento Saudade Tanta paz no seu sorriso E é tudo que eu quero e mais preciso Extremo Vejo nele a liberdade De um amor que vai ficando Cada vez melhor Já já tem o cantor Alôzinho Se não são do Mico Estrebo, cara Que a gente pode ainda Fazer bem melhor Alô Silvio Me diz que isso tudo É tão lindo Alô Ruiz Que lembra um filme Tão antigo Aí você vem E aí você vem E me dá um beijo Desse jeito eu ainda acabo louco Tanto espaço pra esse amor é muito pouco Que eu nem sei se no meu peito cabe paz Que eu nem sei se no meu peito cabe Viu, gente? A melhor reçoca de Berê Me diz Me diz que isso Já já tem o alôzinho E o homem já tá na área Que lembra um filme tão antigo Aí você vem Aí você vem E aí você vem E me dá um beijo Você foi a brincadeira que virou Loucura Extremo Foi um caso Foi um caso passageiro que durou mais tempo DJ Carton, seu patrão É É Minha história Me desviada Por terminar Saudade A mentira que acabou por se tornar Extremo Verdade Extremo O problema é que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo que pude E desisti De te perder Sama a banda, é? E até sabendo que você não vem Eu te espero E a galera se abre a barulha no Tontinho E logo abaixa o lancinho Eu preciso desse amor pra ser feliz E pra viver Não esqueço de você Bora Rui Vem você de mim Vem do sorrindo E sei que nosso amor Não vai ficar assim Extremo Se você quiser tentar Eu estou morrendo Estou morrendo de saudade Extremo No fundo do espelho E é onde? Onde você se vê Sempre tem uma criança, cara Há uma criança Brincando de se esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Canal Rodrigo Saudade Aquela esperança Que ela tem no olhar Solte ela Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver Meu parceiro Pedrinho É patrão Alô Pedrinho A sua história é tão bela Abraço do Júnior E não existe outro igual A gente já tá aqui no Extremo Na sua novela Que que ela era? É a crise principal Júnior Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Devido espaço Ou ficar presa no chão E sempre só Saudade Como anjo Você apareceu na minha vida E como anjo mulher Como anjo Sim biscoito Pleto de ternura E de paixão Oh, 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 oh Como anjo Encanto e sedução Doce aventura Você já deu um lanceio Você não sou domingos, cara Você desabrochando Você desabrochando No meu coração Linda menina Com olhar inocente Malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Vai! Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe fora Vai, Pedrinho! Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho De sermos só você e eu Extremo Norte Olha Eu preciso te encontrar De qualquer jeito Não dá mais pra suportar esse desejo Eu preciso ser depressa O teu amor Extremo Olha Nas manhãs quando eu acordo com você Eu começo a procurar E não sei por ter Só nos sonhos eu consigo te encontrar Minha saudade do extremo E os meus ruas são de Sousidão Vem a família DDC aqui com a gente em peso Curtindo a lãzinha do extremo Norte Sul Quem abraçou? Quem abraçou? De dias sem razão A tua ausência me devora Vai cá Sábado vamos estar lá Na quadra do Damasceno em Corací Sem nosso convidado O moção de solidão Onde está você? Júnior Noites tão frias E dias sem razão A tua ausência me devora Tal extremo E a saudade do extremo Pra você Não se agarradinho Quantas vezes pedi Pra você Não me deixar Nossa gente Depois de aceitar o cantor Alôzinho O nosso convidado de longe aqui De amor para lhe dar Você Você zombava de mim Sem querer me escutar Às vezes até me humilhava Só pra ver Toda a gente Falar Como é que tu tá? Estou com raiva de mim Já sei o que vou fazer Ah, biscoito! Não quero mais ver você DJ Cardoso Nossa, abraço no Júnior Desquiada Fico com raiva de mim Amiga News Anta aqui com a gente Aqui um abraço Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim As melhores vozes do Brasil Com as melhores edições Produtora WS Com o DJ Wallace Show Após essa aí De cantor Alôzinho Juntinho com o Estrebo Norte Sul Às vezes pedi Pra você Não me deixar Eu quase que fiquei louco De amor Para lhe dar Você zombava de mim Sem querer me escutar Às vezes até me humilhava Só pra ver Toda a gente falar Alexi! Alexi! Estou com raiva de mim Já sei o que vou fazer Não quero mais ver você Só lembrar Fico com raiva de mim Estrebo Estrebo Agora vai Para começar Já começando Deixe eu te camar Só um pouquinho Alô, sondorca! Sondorca! Sondorca de novo Carinho Oh, oh, oh Extremo Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Filu-filu Vai! Por favor Quebra esse jeito Aristocrata Assumo do extremo Vai! Venha me ar Vim Marcelinho Ser minha cara Oh, oh Para Adalte! Em cima do Para o Vinicius! Para o Vinicius! Embaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Vai! Miau! Vai! Miau! 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 Não atrapalhe agora Miau! 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 Cantos namorando Em meu quintal Na ponte dos seus olhos Quero me banhar Extremo No seu beijo molhado E essa gente Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Vai recordar no seu domingo Vai! Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa refios Alisa os cabelos Alisa os cabelos Tira o meu medo Guarda sua vida Se guarda segredo Tudo entre a gente Pode acontecer O amor por tudo Abrindo É um momento de prazer Sem lugar Sem tempo e hora Escolher sua Te ama Te ama Olha você a minha pastina Primeiro dia sem você Fiquei muito Extremo Liberdade Sem você Sem você Segundo dia sem você Saí com alguém Família DDC Sem você Ninguém pra controlar A hora que cheguei Abraçou, abraçou, abraçou E no terceiro dia Para meus amigos Eu procurei Nem lembrava De você No quarto dia sem você O que eu aprontei Nem eu mesmo Acreditei Minha vida Eu quero te ver Não preciso Nunca mais de você Mas depois de uma semana Quase morro de saudade De vontade De vontade De vontade O parceiro Nicolau Homem do ar João Val Nicolau Não fico nenhum dia mais Aqui Tá falando um extremo Tudo errado Sem você E se você me ama Eu sei Vai me entender Não preciso Júnior A vida é mesmo assim Erraria E a família Serrão Aqui com a gente Ela se fã Fala Se fã Sem você Não fico nenhum dia mais Aqui sem você Tal extremo O pronunciar Saudade No jurubá Faço tudo Pra te encontrar Meu amor Você não está Em nenhum lugar Tá no barrasco Preciso tanto de você Desce na variedade Sem você Não sei viver E a família D.D.C. Tá aqui Fico louco Até só de pensar Que você esteja Amando outra Em meu lugar A você Me dediquei E meu amor Te entreguei Minha amiga Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você A novinha show Sem você não sei viver Extremo Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Tchau, tchau, amor Eu vou embora Tchau, tchau, amor E me despedir De dizer adeus Última vez Fala, Lucas Por favor, não chore Se não quer me ver Chora também Chora Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã E amanhã É o parceiro Rubão Distante Do N.P. Pobre isso aqui com a cicha Braço, Rubão Tchau, amor Minha bambucha Dia quando eu Aqui voltar Tchau Tchau, amor Meu amor Não vá outro entregar Extremo Extremo Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Batada da racional Se tem moral com o Júnior Vai, Bahia Tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ser Homem do bailão Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Bora, Nicolau Pra cima Pra cima Quando estou perto de ti Minha vontade É de ganhar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Eu te amo E tu me ama Mas sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade É de cantar E a família Se junta aqui com a gente Eu te amo Eu também te amo Marezinho Eu te quero Eu também te quero Nosso amor Um caso complicado De se entender E o caixão da família Aqui com a gente Abraço Que razão Família Brinho Abraço do Júnior Pois as tumbanás Estragam o prazer Um, dois, três A glória Nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino amor Por que brigamos tão Querida A gente tem que se entender Marinaldo da Coxinha Meu bem, eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se deu Voltei Mas agora Só pra ficar Por que Jamais Eu um momento Pude esquecer Dança, Júlio Vou te dar As estrelas Tão prazer Por isso vale Intentar amor Ah, teu sorriso É sempre O meu prazer Vale tentar amor Amigo parceiro da Goberto Adriano da Guigua Giz Em braço Canal Rodrigo Saudade Vai Marcelinho Por cima Tua luz Tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos São farós Que brilham Seu poder Se as que daria As estrelas Nasceu O Marino Não dá valor Só te dou o meu coração E bate por você Amor Enlouquecida Meu Já já tem o Nézinho Nézinho Família Campos Família Campos Fala Parabalhães Por favor Não vá Não te amar Meu anjo lindo Volte Fique aqui perto de mim Eu ontem fui Encontrar com meu bem Sim Samara Eu ontem fui rever o meu amor Batata da Raja na aula Paulo O tempo passou E ela Encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Ficou Tão doce e tão bela Fala Tancredo Pra ser meu amor Caixão da família do brilho Não sei por que Ela com o outro Eu sou o homem que ela sempre quis amar Eu sou seu amado Amante e amigo E os finais de semana Ela fica comigo Saudade Ela casou Porque de tudo Ele tem O que que ele tem? Carro, casa e dinheiro E ela quer bem E ela Não casou com índio Porque eu nada tenho Extremo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri